Música Vou chamar aqui o Casquinha Para fazer todas as violas aqui para nós Música Música Muitas vezes perdoe o que você fala Sempre a se queixar da solidão Quem te fez contar ou fez confor Pena que você não sabe não Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber ser homem ou se era homem Quando eu chorava ia ao banheiro Pedro, Pedro as coisas não soubeia ser Toda vez que eu sinto um paraíso Eu me queimo tudo no inferno Eu penso em você, meu povo amigo Tem tudo que solta sempre me escutei Perdoa o que você vai, eu também vou Perdoa o que você vai, eu também vou Com o resto da casa onde o mundo começou Tentando ensinando as tuas coisas Que a vida é séria que a guerra é dor Mas se não puder calhar essa boca Deixa eu ver minha loucura Lembro que eu pensei em meus velhos rias Quando os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu te chamo de careta Perdoa o que você vai, eu também vou Perdoa o que você vai, eu também vou Mas tudo acaba, pode como o resso Todos os caminhos são iguais O que leva a glória ou a perdição Há tantos caminhos, tantas portas Tem, mas somente ouve em coração Eu não tenho nada de viver Mas não me divido como eu sou Cada um de nós é o universo Então, onde você vai, eu também vou Perdoa o que você vai, eu também vou Perdoa o que você vai, eu também vou Perdoa o que você vai, eu também vou Mas tudo acaba, onde começou De amar foi um erro, foi um erro te amar Mais um erro, outra vez Se a casa precisar Por você não me arrependo Nas noturas que já fiz Por você não me sofrer Mas jamais mais feliz O amor é um prazo aberto, muito perto O tiro certo, esperando alguém cair Se iludir e se ferir Seu amor é desse jeito maioso Só vale gostoso demais O amor é um prazo aberto, muito perto O tiro certo, esperando alguém cair Se iludir e se ferir Seu amor é desse jeito maioso Só vale gostoso demais Seu amor foi um erro Foi um erro te amar Mas eu era outra vez Se a casa precisar Por você não me arrependo Nas noturas que já fiz Por você não me arrependo Mas jamais mais feliz Mas jamais mais feliz O amor é um prazo aberto, muito perto O tiro certo, esperando alguém cair Se iludir e se ferir Seu amor é desse jeito maioso Só vale gostoso demais O amor é um prazo quente Atraente e envolvente Faz a gente se servir Enconir e repetir Seu amor é um prazo aberto, muito perto 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 Camar